E aí pessoal, tranquilo? Eu me chamo Alcir e sou conhecido como o véio da van, porque eu sou véio e tenho uma van. Aqui tem mais um vídeo pra vocês da saga dos vídeos do véio da van. É isso aí meus queridos, vamos trocar o óleo hoje. Aqui no posto, com o negão aqui, que é de confiança. Óleo a granel. Óleo a granel fica mais barato pra você, cara. Mas só que tem que ser um lugar de confiança, porque pra neguinho botar óleo recuperado não é difícil. Então se você vai trocar óleo a granel tem que ser um posto, um lugar de confiança. Senão é besteira. Mas se for de confiança, aí você vai economizar. Aí dá uns 5, 6 reais por litro de diferença. Aqui eu já confio, porque eu trabalho com esse mesmo lugar aqui há muito tempo. Então os profissionais são de primeira linha e o produto também. Aí a maneira de trocar. Vou trocar óleo e filtro. O filtro desse carro da van, pra você que tem master e não conhece ainda. O filtro é um refil que vai dentro, ó. Vai aqui dentro, ó. É um refil que vai dentro desse suporte. Aqui eu mandei cortar o kart aqui, ó. Mandei cortar esse pedaço aqui, pra... Senão tem que tirar o kart toda vez de trocar, né. Aí dá mais trabalho. Então vem aqui, saca... Saca fora aqui, ó. O filtro tá aí dentro. Aí você troca, coloca o outro, tranquilo. Mas, lógico, né. Primeiro tem que soltar o óleo. Vai soltar. E é aqui o lugar de soltar o óleo, ó. E aí esse é o cara, ó. Esse é o cara, o negão aqui do posto. O lugar que a gente confia. Olha a granel de primeira qualidade. Se fosse um lugar que você não conhece, primeiro você tem que olhar o óleo. Dá uma olhadinha na cara dele. Se for escuro demais, é porque é recuperado. Hoje nós vamos trocar óleo e filtro. O óleo desce dentro daquela bandeja, ó. Aquela bandeja é pra colocar o óleo velho. Coloca ali dentro. Se você tiver suas chaves, você pode fazer isso em casa, tranquilo. Dá mais trabalho, lógico. E fica o mesmo preço, mas... Às vezes você quer fazer igual eu faço em casa, às vezes minhas coisas, que eu posto aí pra vocês verem. Mas dá assim, ó. Só você ter as chaves. Mas se você vir com o profissional é melhor. Primeiro você não se suja. Olha, sacou? Vai descer um óleo preto, porque é preto mesmo. O óleo quando você coloca é amarelo. O maior que ficar velho é que ficar preto mesmo. Não é que preto seja ruim. Senão o negão vai ficar bravo comigo. Ah, meu querido. Só porque é preto, meu negão, ele fala que não presta. Tudo que tá preto é estragado. Não, rapaz. Eles variam. Os seres humanos, pelo menos, são tudo de primeira linha. Pelo menos os meus amigos são. Os negão. Aí, ó. Como que tira, ó. O negão tirou o suporte. Olha lá, ó. Aí, ó. Como é o filtro do óleo do óleo, do motor da Master, do motor 2005, ó. Quer dizer, desculpe, 2.5. O que é 2005? A massa é do 2011. Doce. Tá lá. Vai encaixado. Já tá bem usadinho. O bicho já tá convencido já. Tá na hora de trocar. Agora o negão leva essa parte aí. Vai lá, lava, limpa ali. Coloca o filtro novo e a gente mostra de novo. Isso aí, meus queridos. Esse é o posto em Maringá que eu faço as trocas de óleo. É de confiança. Trânsito com a camara aqui. Então, aqui você pode vir. O óleo realmente é bom. Mas, como eu já falei antes, tem lugar, boca de porco aí, que em vez de usar óleo bom, eles usam óleo recuperado. Então, você tem que olhar o óleo. Primeiro, vê a procedência do local. Aqui tem procedência. Aqui ele lava o suporte. Bem limpinho. Ajeita pra colocar o seu filtro novo. E você que vem no posto e fica andando ao redor, tem que tomar cuidado com a rampa, viu? Você cair dentro de uma rampa dessa não é difícil. Então, quando você for no posto, de preferência, fique meio longe da rampa. Mas, se você ficar perto da rampa igual eu tô ficando, tome cuidado pra não cair dentro dela, né? que um tombo dentro desse buraco aí machuca. O óleo a granel, ó, sai por esse bico aí. Tem um marcador. Olha lá, olha lá, óleo bonito, branquinho, ó. Transparente de tudo. Se o óleo for escuro, quando você for assim a granel, eu sei do vídeo, viu? Agora, se ele for transparentinho assim, amarelinho, é porque é óleo bom. E aqui no reloginho, marca a litragem ali, ó, certinho. Pelo menos aqui é certinho, em outro lugar eu não sei. Nesse caso aqui, ó, aquele rapaz ali, um pouco cabelo, vai levar um pouco pra casa pra completar depois no caminhão dele. Nós vamos botar só aí dentro do motor. Se você for fazer em casa, na hora de colocar o filtro dentro do negócio, tem que fazer certinho, senão vai vazar. Aí, ó, tem um O-rings. O-rings é em inglês, é um anel de borracha. Vai na tampa aí, ó. Arruma bem arrumadinho. Que daí não vaza. Ó, a tampa limpinha, o anel colocado certinho. Isso vem junto com o filtro, viu? Aí o filtro, ó, tem posição, tá vendo? Ó, tem esse lado aqui que é pro... Esse lado aqui vai pro lado do motor. Esse aqui vai pro lado da tampinha. Encaixou, ó, lá. Tá vendo? Encaixou certinho, agora vai lá no motor e vamos mostrar lá também. Vai lá na posição certinho. Não dá pra rosar muito bem, mas vai rosquear lá, ó. Não pega a rosca torta, né? Isso não pode ser. Isso não pode ser bocó de botar a rosca torta. Isso que é pesado é porque tá torta. Vai ajeitando, vai rosqueando até que fique certinho. E às vezes seu óleo vai derramar em cima do peito de aço, igual derramou daqui, ó. Mas não tem problema. Daqui a pouco ele escorre e para de pingar. Às vezes você abre o reservatório, um ventinho que bate, desvia o curso do óleo ali, ó. Desvia o curso e o óleo cai em cima do peito de aço. Aí fica escorrendo, mas é só até ele parar de escorrer, daí acaba o problema. Tem essa cinta que você usa pra apertar ali, ó. Se você estiver em casa fazendo, você tem que apertar com a mão, ou você pega. Tem umas gambiarra que dá pra fazer aí de cinta também. Pronto, ó. Colocado no local. Ó, o seu bujão também, ó. Você não pode só tirar e colocar. Tem que olhar ele, ver se tá tudo certinho. Limpar, ajeitar. Depende da situação, você tem que trocar o anelzinho vedador ali que é feito de cobre. E é bom você não passar uma fitinha vedar rosca depois pra ajudar na vedação. Passou uma fitinha vedar rosca. Colocando o bujãozinho lá. Agora vai apertar. Não pode apertar também até sair leite, né? Porque senão é capaz de espanar. Aperta na quantia que você vê que vedou. Ó, a chavinha que você aperta, o parafuso do cárter é quadrada, viu? Não é sextavado nem estriado, ó. É um quadradinho ali que deve dar uns, sei lá, uns 8, 10 milímetros mais ou menos. Viu? É essa aí, ó. Aqui, galera, eu vou botar um litro de bardal. Botar um litro de bardal no motor mais o óleo. Vamos gastar um dinheirinho a mais, mas vamos ver se vai melhorar. Lugadinho de colocar o óleo. Aí você pega um funilzinho, né? que senão vai derramar. E põe ali, ó. Vamos colocar um litro de bardal e completar com óleo. O bardal, ele tem várias propriedades, sabe? Depois eu explico aí o que que tem dentro do bardal. Não é simplesmente um óleo. Tem umas propriedades aí para ajudar em todas as partes do motor. Pronto, agora nós vamos completar. Colocamos um litro de de bardal. agora vai completar aqui com óleo normal, óleo brutos que eu estou usando. Aqui no relógio, marca a litragem, certinho. Vai uns 6 litros, 6 litros e meio, talvez, porque nós trocamos o filtro. Vamos ver, já já a gente vê. Aproveitei e vou levar um litro de reserva aqui. Um litro de óleo, está completinho, certinho, mas como eu troquei o filtro, talvez ele baixe um pouquinho por causa do filtro. Aí amanhã o óleo, se precisar eu coloco, senão eu guardo para um remontezinho ou para colocar no outro carro que eu tenho lá. Aí meus queridos, estamos fazendo a troca do filtro também. Eu não mostrei o princípio, mas é só tirar a mangueira, tirar aquela tampa ali, ver que ele está colocando aqui é só fazer o contrário que você tira. Só encaixadinha ali, tem uma presidinha. Aí tem esses parafusinhos aí, uns quatro parafusos desse. Uma chavinha de torque. Aí você coloca eles todos, coloca esse aqui para depois botar a mangueira, senão você não consegue botar, consegue botar a mangueira. Mas é isso aí meus queridos, fizemos troca de óleo de motor, colocamos bardal, filtro de motor, filtro de ar. Está prestes para aguentar mais aí 10 mil quilômetros sem mexer, se Deus quiser. Aqui com a companhia agradável do meu amigo Negão, que eu sempre venho fazer serviço e eu venho não é só por causa do preço, não é que o preço é melhor, mas é que a pessoa é um profissional bom e a gente boa, a gente volta. Se o cara é chato, eu mando a puta que pariu, mas esse aqui eu não mando. É isso aí meus queridos, vai lá no meu canal, se inscreve lá, dá seu joinha e a hora que você quiser fazer uma troca aqui em Maringá, é aqui no Trânsito Calcamara, aqui no posto, vem aqui e fala com o Negão aqui que ele manja. Não é só trocar, ele entende também para te falar, tirar suas dúvidas. Que olha, você coloca, onde você enfia as coisas aqui no carro, é aqui com ele mesmo.